E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João, capítulo 16 Tenho-vos dito isso, essas coisas, para que vos não escandalizeis Expulsar-vos-ão das sinagogas Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus Olha que interessante Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis do que eu tinha dito E não vos disse isso, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco Até aqui está bom? O capítulo 16 a gente está percebendo que Jesus está avisando aqui os discípulos Algumas coisas que vão acontecer E os discípulos de fato vão passar por tudo isso lá na frente Jesus está dizendo o seguinte, vão expulsar vocês da sinagoga Não vão aceitar a presença de vocês Inclusive, muitos vão até matar vocês Vão tirar a vida de vocês E Jesus está avisando eles que da mesma forma como ele foi perseguido Os discípulos também seriam perseguidos E é interessante que Jesus usa uma palavra chamada escândalo Ele diz, eu falo isso para que vocês não se escandalizem Eu estou avisando, vai acontecer para quando acontecer Vocês não forem pegos de surpresa E você vai ver que lá na frente os discípulos vão passar a mesma coisa Vão ser perseguidos Serão expulsos na sinagoga Você vai ver a igreja primitiva, por exemplo Crescendo a sua maior parte dentro dos lares Porque não tinha espaço para pregar dentro de templo Dentro de sinagoga, não podia Houve uma proibição, uma perseguição A igreja então teve que se reunir nos lares para pregar o evangelho Então você vai perceber isso Que Jesus está avisando os discípulos coisas que iriam acontecer E que os escândalos viriam Mas que eles não deixassem de pregar o evangelho por causa das perseguições Porque alguém não queria ouvi-los Porque alguém estava perseguindo ou queria matá-los E Jesus diz mais Se alguém tirar a vida de vocês Fica tranquilo Porque eles só estão acelerando o processo do trabalho de Deus Por quê? Porque se você morre com Cristo é lucro Morrer com Jesus é lucro Aquele que morre lutando pelo evangelho Na verdade ele não perdeu Ele ganhou a sua vida Por isso que a Bíblia fala Que aquele que perde a sua vida Aquele que tenta ganhar a sua vida A perde Aquele que perde a sua vida por amor a mim Esse a ganhará A achará Então essa é a proposta do evangelho É a gente lutar até o final A gente permanecer firme até o final A gente ir até o final E morrer com Cristo Sempre vai ser o lucro É na verdade o nosso maior desafio como cristão Nosso maior desafio não é Simplesmente aceitar Jesus Levantar a mão e ser muito obrigado Não, o nosso maior desafio é ser constante É permanecer com Cristo É chegar o tempo da morte O final da carreira E estar bem com Jesus E terminar bem E partir dessa vida com Jesus Esse é o nosso maior desafio E também é o nosso maior galardão É partir dessa vida com Cristo É continuar com Jesus até o final de tudo Independente se vai ter perseguição Independente se vai ter escândalo Independente se vão odiá-los É interessante que Jesus já falava isso Para os discípulos há muito tempo E nós percebemos como existe isso hoje Dentro do mundo Aqui no Brasil nós somos privilegiados Aqui a gente tem liberdade para pregar Para falar da palavra de Deus Mas tem lugares por aí Que a gente não pode falar do amor de Deus Tem lugares, por exemplo Em outros países Que as pessoas tentam se alimentar Porque tem lugares que não tem nem internet Mas tentam se alimentar pela internet Para ouvir a palavra pela internet Alguns lugares tentam até poldar Proibir a internet Para que não chegue Não tenha acesso A esse tipo de conteúdo Que se pregue e fale do amor de Jesus Eu não estou falando nada Que seja novo para você Você sabe disso Você conhece a igreja perseguida Países que não se pode propagar A palavra de Deus Então Jesus está falando de coisas aqui Que os discípulos Irão passar E que inclusive nós vivemos nessa geração E vimos também muitas pessoas passarem Os discípulos passaram por isso Porque os discípulos foram expulsos das sinagogas Da mesma forma como Jesus passou Por momentos como esses Os discípulos foram expulsos Os discípulos não tiveram mais A mesma liberdade de pregar a palavra Da mesma forma que nós vivemos hoje Numa geração Que não tem a mesma liberdade para pregar Tem lugares que não se pode pregar Tem lugares que não se pode falar de Deus Você vê pessoas aí Em determinados países Que a própria religião Ela persegue os cristãos Onde a pessoa não pode ter a liberdade De dizer que ama Cristo Que cultua Cristo Que Cristo é o seu Senhor Por isso que nós damos glória a Deus Aqui no Brasil Porque o nosso país É o país que entre aspas Tem a liberdade de propagar a palavra de Deus Eu acho que por mais que a gente sofra Algum tipo de preconceito Como todo mundo sofre Nesse país Fica mais no campo ideológico A gente não vê muito isso acontecer Na prática Alguém morrer Por ser um cristão Perder sua vida por ser cristão Apesar que a gente já viu Uma notícia ou outra De coisas já de cais Acontecendo relacionadas à religião Mas a verdade é que nós vivemos Em um ambiente Ainda que tem um pouco de liberdade E a gente tem que orar Para que isso continue sendo preservado Na nossa vida Para que a gente tenha o direito De crer em Jesus De acreditar em Jesus Todavia se isso não acontecer Todavia se existir Qualquer tipo de coisa Que persiga o Evangelho E nos proíba A ponto de nós não termos mais A liberdade de falar da palavra de Deus A gente precisa dar a vida Por essa causa Que é a causa do Evangelho Que é morrer acreditando Em Cristo No seu poder No que ele pode fazer No que ele pode gerar A gente não pode abrir mão Por causa das circunstâncias Por isso que Jesus Veio avisando os discípulos Não temam Inclusive Aquele que pode fazer mal o corpo Porque o máximo que eles podem fazer É tirar o corpo Tirar a vida do corpo Porém eu vos digo Foi Jesus que disse Que ele pode condenar o homem Ao inferno Ele pode É lançar a alma do homem No inferno Então Jesus falou Não temas aquele que pode matar o corpo Mas sim aquele que pode condenar a alma Essa tem que ser a nossa maior preocupação Em manter a nossa eternidade Com Jesus Então Não fica abismado Se lá na frente aparecer os escândalos Começar a aparecer Perseguição disso Daquilo Começar a aparecer Escândalos Porque não se pode propagar o Evangelho Porque tudo isso faz parte Do que já estava escrito Jesus disse que por amor a ele Por causa dele Muitos seriam perseguidos E apareceriam muitos Cristos Dizendo que eram Mas não eram Eram falsos profetas E tudo isso está envolvido Com o tempo que a gente está vivendo Um tempo Onde tem muitos falsos profetas Um tempo Onde tem pessoas Que se dizem Ser o caminho de salvação Tem gente até que afirma Ser o Cristo por aí Então esse é o tempo Que nós estamos vivendo Que precisamos ter discernimento E continuar firme com Jesus Independente das circunstâncias Pai Muito obrigado pela tua palavra Que nos enche Que nos dá força Que nos instrui Nós recebemos hoje Uma palavra de instrução De sabedoria Que nós venhamos Permanecer firme contigo Independente da dificuldade Que estamos passando E que nada E nem ninguém Venha conseguir Nos tirar do teu propósito Abençoe essa pessoa Que parou pra ver esse vídeo Dê a ela um dia Maravilhoso Na tua presença E que coisas poderosas E magníficas Aconteçam sobre a casa dela Eu abençoo a vida dela Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Querido Que bom Que você ficou comigo Até o final desse vídeo Deus falou com você Recebeu a palavra Concorda que tem mais gente Que precisa ouvir instruções Como essa Então me ajude A propagar a palavra do Senhor Clica aqui embaixo Nessa setinha torta Que tem no YouTube E manda pra um amigo Pra um colega Pra um parente Pra um primo Pro Facebook No WhatsApp Manda pra geral Pra que mais pessoas Recebam a palavra Da mesma forma Que você recebeu Se você quiser se tornar Membro desse canal Aqui embaixo Em azul Tem um botão chamado Seja Membro Clica nele E você vai ser Um intercessor do meu ministério Quando você se torna membro Você recebe um conteúdo Exclusivo do YouTube Você vai ter direito De prioridade e resposta Nas lives Que nós temos feito Aos domingos Por volta das 10h40 Mais ou menos da noite Quando você comenta Aqui embaixo Aparece um selozinho De membro Que é muito legal Que mostra Que você está ajudando Esse canal Fora que você também Recebe outros conteúdos Exclusivos E tudo isso Pra você apoiar E nos ajudar A continuar propagando A palavra Aqui na internet Tem tanta gente Que apoia um monte de canal Que não edifica Que não agrega em nada E aqui você vai apoiar Um canal Que fala da palavra de Deus Ah pastor, eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma Deixar uma semente na sua vida Mãe de paz tem sido muito bom E eu queria deixar uma oferta De gratidão Só Deus sabe o quanto Essas mensagens Tem alcançado a minha alma E como é que eu faço Pra deixar uma semente Na sua vida Aqui do lado Aqui do lado Tem o nosso QR Code E aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar acessando E fazendo aquilo que Deus Tem colocado em seu coração Tá bom? Faça isso com amor Com alegria Faça isso porque você entende A importância de continuar Promovendo o reino de Deus Aqui na Terra Deus abençoe sua vida Sua casa Sua família Te aguarda aqui amanhã Às 6 horas da manhã No Manhã de Paz Com uma palavra tremenda Pro teu espírito E fica com essa palavra Na sua alma Não se esqueça Jesus disse que tudo isso Ia acontecer Que haveria os escândalos Que muitos seriam perseguidos Por causa dele Que os discípulos Iam ser expulsos Das sinagogas E isso aconteceu Que esse senso de liberdade Nós não teríamos tanto E que por causa dele Do evangelho Muitas pessoas Não iriam tolerar Esse é o tempo Que muitas pessoas Têm vivido Continue orando Pela sua nação Pelo seu Brasil Pra que a gente continue Tendo essa liberdade De propagar a palavra de Deus Pra que mais pessoas Sejam alcançadas Pelo evangelho de Jesus Fica firme Até amanhã